Mas pra todo sorrir, é preciso a chuva para morir Penso que cumprir a vida, seja simplesmente cumprir a morte E tocando em frente Oh, meu velho boiadeiro, levando a boiar Eu vou por tantos dias, pela longa estrada, amor Esclare o sol Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das raças e das caçadas É preciso amor, é poder dançar É preciso paz, é poder sorrir É preciso a chuva para morir